Como é que é pessoal? Aqui é o Seals e no dia 20 de Março, no Coliseu dos Recreios, não podes perder a grande batalha de Youtubers que conto contigo. Como é que é pessoal? Aqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2, capa de fazer mais um episódio da nossa série favorita no canal de meus amigos. Eu disse que iam-vos trazer este fight no domingo, não disse? Aqui com o Mascarilha. Não se esqueçam do que é que o Seals disse no último episódio ao meio da semana, amigos. Já sabem que agora o Seals costuma fazer o episódio do meio da semana ao domingo. Fiz esta semana, em princípio vou fazer esta. Vamos ver se o Seals consegue manter assim WWE 2 episódios. É importante para avançarmos mais rápido na história. O Seals vai gravar este episódio do domingo de manhã para vocês, porque eu não tinha gravado ontem, no sábado, para não vos falhar aqueles fãs honros de WWE. Mas, entretanto, já saiu um videozinho de GTA ao meio-dia. Se não viste, passa lá. Epic também. As corridas voltaram e, em princípio, voltaram em força. Amigos, vamos fazer vários videozinhos também de GTA para aqueles que estão sempre a pedir, mesmo como deve de ser. Go to match, né? Parece aqui se escolher a intro ou se não escolher a intro. Hum... Vamos aqui ter uma luta contra a sim, cara! E ver o que que dá. Santa Clara. Esse é o nosso assorno, então. Ah, pois. Bem-me pareceu. Bem-me pareceu que isto não ia viver com morte de futebol nenhum, meu. Isto será uma folga, meu. Ele sabe o que é que tem que fazer para ter o título, né? Não sabe o que é que tem que fazer para ter o título. Eu bem parecia, amigos. Não dava para não ver a intro. Já devia saber dessa cena, Chills. Oh, meu Deus. Ah, isso é como você faz. Faça um nome para você, filho. Isso é perfeito em lugar e como você atende o grande ataque. Oh, fora aqui você tem que ser capaz de pensar nos seus pés, o fogo de fogo, rápido. Uma missão, uma momenta de hesitação, e você pode encontrar que sim e que não, né? Achou eu, em princípio. Toma-me lá disto. Toma-me lá disto. Toma-me lá disto. O que eu não combate contra o cinto cara, toda a gente pensava que eu ia ter um combate contra o cinto cara, e aparece-me este, 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 estou farto deste gajo, meu. Nós todos, né, amigos? Eu sei que sou eu, meu. Mas todos fartos deste melhor. Oh, fora aqui você tem que ser capaz de pensar nos seus pés, o fogo de fogo, rápido. Um erro, um momento de hesitação, e você pode encontrar você em um mundo de desculpa. Oh, não, essa esclama não foi bem. Bem, estamos no momento de desculpa. Pois, ele mete comigo. Vamos ver o que é que dá agora. Vamos ter que conversar com a jornalista, né? Já sabem como é que é. Como é que não é? Acho feio. Isto é ela. Isto é ela. Uma convidada esta noite. Vamos falar sobre Kevin Owens. Ele ataca-te hoje durante o seu match. Você tem algumas palavras para ele? Ele ataca-te hoje durante o match. Você tem algumas palavras para ele? Ele ataca-te hoje durante o seu match. Eu não acho que ele percebeu o que ele ataca-te hoje. Ele ataca-te hoje durante o seu match. Eu venho após ele. E eu não vou parar até eu destruir ele. Peace by peace. Peça, peça, amigo. Peça, peça. Eu não sei o que é que ele ataca-te hoje durante o meu tempo. Eu não queria. Eu não quero. Ele me faz mal. Ele acha que ele pode me chamar e tentar me fazer um match com ele? Ele quer fazer um nome para ele por estar em torno com grandeza? Bem, veja o que? Ele não é valido dessa oportunidade. Ele precisa voltar de novo quando ele não é o pior superstar no quarto. É, é que o que é que é isso, amigos? Eu vou mandar o homem abaixo. Também não precisa ser tão agressivos. Mas eu queria... Back to you guys. Agora eu queria ter o título. Agora eu acho que ia ter a oportunidade de outro. Não sei qual em qualquer. Mas que não fosse o Kevin Owens, não acham? Rapaz, eu acho que sim, amigos. Vamos ver se é possível isso. Vou ver o que é que... What's up? Aqui o Ryback estava a sair mesmo os olhos de fora. O... What the hell? Pronto, vamos avançar, amigos. Vamos aqui simular aqui as situações. Vamos para o próximo combate. O Rusev vs. Budalz. O Zack Ryder ganhou o Enzo Amore O Fandango perdeu com o Jack Swagger O Baron Corbin Perdeu com o Taylor Breeze O Itami perdeu com o Neville O Kevin Owens ganhou o Adam Rose E o Samy Zain também ganhou o Finn Balor E está quase amigos Está ali quase o NXT Ele é muito esperto de atacar-me em cima da situação do NXT E agora vai ser um combate com ele E vai ser um combate com ele Como é que é possível que eles só fazem combate Com estes motherfuckings Oh my god Como é que é possível Vai, tem que ser amigos, tem que ser Eu perdi no último episódio No último episódio Não sei se vocês viram, mas passam e vejam Foi dois combates difíceis Quer dizer, não foi dois combates Não vou dizer, não vou dizer porque aqueles que não viram vão querer ver Quer dizer, a maior parte já sabe A maior parte viu, a maior parte não perde o episódio do WWE Mas pronto, tu tens que encher o Shimbabda Chorice E duas coisas que não entrasse a ninguém Ai amigos, estamos quase de férias, né Férias da Páscoa Superstars à la mão À la mão gordo À la mão gordo Fazendo seu caminho para o ringue De Portugal De Portugal A campeão do NXT NXT E aí, acho que quer sim me dar as sapatilhas Quero sim me dar as sapatilhas dela dinâmicos Meu bad Não toquei mais no jogo desde a última vez que eu não vou Vê-se troca isto Vê-se troca isto Na última vez lutou com o Mocha Mandra Simples, incrível Atleticismo Agora com uma pegada mesmo bacana Eu não sei o que Ele nem vai tocar da X Estava Era o Ias Bem, Seels Isso Oh, meu Deus Oh, meu Deus Já não sabe muito bem para o meu combate Ele fez um impacto no dia 1 Depois de C.J. Packer em seu debut na NXT Rival Ele atacou brutalmente o antigo amigo do ex-sami Zayn Só momentos depois de ganhar a campeão de NXT O Kevin Owens esperou 14 anos para uma oportunidade na grande época Quando ele finalmente conseguiu Ele não vai esperar na frente da linha Eu posso respeitar isso Eles estão falando sobre o Kevin Owens O Kevin Owens é uma nova faca do nada na NXT Revisão O Kevin Owens é uma nova faca do nada na NXT Qualquer dia ele vai estar a lutar provavelmente pelo World Heavyweight Eu dou o ponto para aí Ele vai andar pelos Intercontinentais, não é isso? Isso é perigoso Aliás, acho que ele é o campeão em título do Intercontinental Posso estar a dizer que ele é uma grande lubeira Eu acho que ele é uma espia Olha, levanta-te, meu Isto não é para dormir, meu Isto é domingo Uma das razões que ele disse Foi para oferecer uma vida melhor para a sua família Meu Deus, o corpo está passando por um inferno E as ruas Acabou no front do ataque Espero que possamos pegar um médico aqui Já está a vermelho Já está a vermelho Já está a vermelho Ainda mal me tocou Mal me tocou Mal me tocou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles estão a jogar Eles estão a pegar todos os parques Olha Pode haver a vermelha a barra em cima? Porquê? Bem jogados Eles estão a jogar Ah bom, já passou Isso Já está a vermelhão Nós estamos a vermelho Estamos a vermelho Completo dominação Não tem nada a saber Nada, nada a saber Apenas a vermelho Apenas a olhar para o Kevin Owens Eu não pensei que ele seria o tipo de superstar Para tirar um salão de lua Então eu o vi fazer E uau Estava a vermelho Aí é o árbitro Um golpe do chão Nunca é agradável E esse foi sem acessão O seu chão é muito, muito difícil E o chão é muito, muito difícil E as ruas E um deslizador Volte-o para o ringo agora King, você pode dar uma olhada Ah Ora, levanta-te Levanta-se logo E se é uma cena Que ele tem boa Levanta-se logo E vai-se safar da minha cena E vai-se safar da minha cena É que eu me pergunto Que ele vira o combate Em três tempos Para safar da cena Tu os ganhas já a percentagem Já está em cima de tu E está a vermelhão Tu como duas ou três vezes É a cena É a cena É uma cena bobo Eu quase me pergunto Se o seu bell Não consigo safar O que o Kevin Owens vai te surpreender Ele também foi conhecido Para executar uma bomba de senton De vez em vez Sim, e caras como o Kevin Owens Não são geralmente os que você vê Isso não pode ser suficiente, não é? Eu não acho que Ninguém controla o tempo de um jogo Quanto assim Eu quase que errava, Chills Tu és maluco A fazer aquela cena do drama Puma nisso Eu não ia estar na foca Um grizzly Faz assim na turça 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 Meu! Meu Deus, meu! Vai tentar te sarar uma foca Olha esses dois Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe While ele está mostrando durante semanas Mesmo experiência Ele tinha jogado 1, 2, e ele põe ele, e ele leva a luta de luta novamente. Não há equipe de guardar este cara. Se o cara estivesse em coma. Estou tomando uma defesa moderna. Vai começar a jogar um pouco melhor a defesa. Não há equipe de guardar este cara. Não há equipe de guardar este cara. Um rápido revés pelo Kevin Owens. Estou pensando em evitar isso. Ele sabe que vai acabar com o que está a fazer. Já não tens defesa. Que golpe. Isso é um ataque. Não posso levar muito de essas e esperar estar no jogo muito mais tempo. Ele tem. E ele tem. E tem o finisher, Sils. Oh, Deus. Essa foi a melhor defesa do ataque. E ele tem tantos mais defesosos. Ele vai se arrepender como um árbitro de Natal. Achei! Seu arreste muito ruim depois disso. Para chegar ali ao 100. Deixa eu fazer a signaturezinha. Eu já vinha. Eu já vinha. Eu já vinha. Ai, tem o bicho de dar a signature. Não tens de descansar. 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 Ele ainda está consciente. Mano, isso parece ruim. Que eu vou tentar mesmo isso. Não vou. Bora só a hora. Contra isso rápido. Um. Dois. Olha isso. Ele tenta conseguir uma chave. Como dizem, Cole. O tempo é tudo. Só quando você pensou que estava terminando. Uau! Não estou. Siga meu corso. Finisher. Não mais consegui fazer o Finisher agora. Ui Bulldog. Tu matas o homem. Que massa! É que terei que estou lhe a dar. Não estou. Não acho que sim. Bora para o Finisher. Extra slow, voltando para o seu base aqui. Tem que ser, amigos. Tem que ser lá. Estou a sentir. Estou a sentir, amigos. Vocês estão a sentir? Olha. E agora. Burr. Oh! Out of nowhere. Não é, amigo. Não era, afinal. Não era. O homem safa-se. O homem safa-se. Ele tem que safar de vez em quando, hein? Tem. Os finishers normalmente safa-se. É cena boa que o Quest tem, não é? Safa-se, não é? Os truques, não é? Agora vou ter que esperar que eu me faça uma single tube para me safar. Ou um cover. Para subir... Ai, às vezes é combates mesmo, é da Texas. O gajo curto mesmo de encher o episódio logo todo. Isso vai gravar. É um episódio só comigo. Só tira direitinho. Aí, olhei a minha perna, meu. O gajo monta essa fãs, Gil. Dá, 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 por favor. Aí falhas, meu. E falhas, meu. Mas agora não falhei. Agora não falhei. Acabou para ela. Acabou para ela, meus. Só lhe acertar. Acabou para ela. Não venhas cá com tangas, senhor árbitro. Não venhas cá com tangas. 1, 2... E um kick out. E é tudo que importa. Este match continua. Ah, não há descanso neste homem hoje. Ow! Não sei quanto tareco tem que dar, meu. Estou bem cansado, já. Estou bem cansado. E ele vai se levantar, ó. Já está. É tipo Undertaker, meu. What the fuck, meu. Estes competidores tentam manter suas mentiras sobre eles. Bem, Cole, é tão importante não perder seu cuidado em um match como esse. Não perder seu foco. Você faz um erro e eu garantei que o seu oponente vai capitalizar nisso. Este match está tomando muito desse cara. Ele não vai desistir. Mas, cara, isto foi físico. Ele não perde, meu. Não parece o Artipino, amigos. Oh, maldito. Ui. Aqui está o cobre. 1, 2... E ele rompe o cobre. Força-lhe o Rafa e o Rafa para parar o campo. Bem, isso não é suficiente para ter feito o trabalho. Eu não acredito. Ele só não vai sair. Vai acabar, amigos. Vai acabar para ele ou para mim. Anda aqui. Isso poderia ser tudo zero. É isso. Ele está feito. Uh-oh. Olha isso. Tem que ir, amigos. Ele não sai essa forma outra vez ao finisher, vai. Não vai, meu. Está terminando. Isso deve ser. Oh, aí está. Um movimento. Isso é como você colocou um oponente. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Olha para isto. Está para o Rafa aqui. 2... 3... Quanto ganho. Vem, ele vai sentir ótimo. Uh-oh. Voltamos às vitórias, amigos. Winner by way of pinfall. Vai gostar. Oh, mano. Quantas molhadas é que eu tenho que dar, meu. Ah, esses competidores de WWE. Aqui é o seu vencedor. 4 estrelas e meia que combate. Nicely done. Ele pega o vencedor. Ai, estou a lixar, meu. Já estou farto deste Kevin Owens, não é, amigos? Estão todos fartos deste Kevin Owens. Spamem isso como deve ser, amigos todos. Bora. Domingão, amigos. Espero que tenham gostado desse episódio épico. Gravei em cima da situation, em cima da hora. Não sei que horas é que se faz assim. 3 e meia. 3, 3 e meia. 4 horas no máximo. Por isso deixo aquele apoio fortezão. O Silvio nem sabe ainda. Poderá fazer live hoje. Não vos quer dizer. Ah, vou fazer. Durante a tarde até pode aparecer. Tipo, logo a seguir este vídeo pode aparecer logo live, amigos. Só para vocês estarem entendidos. Não sei se vai acontecer ou não. Mas se acontecer vocês não perdem. Ok? Porque ficam avisados. Estão em vantagem em relação aos outros. Já sabem que também no dia 20 de março, amigos. No próximo fim de semana. O domingo. No Coliseu dos Recreios. Quem puder aparecer. O Silvio faz muito gosto de vocês. Marquem presença. Vai ser épico. Batalha de Youtubers. Team Ricofazeres contra a Team Ferromonas. E tu não vais querer faltar. Ok, amigos? Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau, tchau.